Pessoal, começando mais um vídeo, a gente está aqui em Riachão, aqui no sul do Moranhão, aqui na Chapada das Mesas e estamos indo agora para a cidade de Carolina. A gente vai mostrar para vocês aqui o local. Estamos a 63 quilômetros de balsa, de onde a gente veio, e a gente chegou aqui através do Júnior, que a gente tem muita gratidão, gostaria de agradecer. Ele é gerente aqui do posto Trevão e nos apresentou o proprietário, o Francis Carlos, mais a sua esposa Ju. A gente, além de ter o apoio deles, ganhamos mais um casal de amigos aqui na cidade, aqui na região. Nos mostrou muita coisa aqui da Chapada das Mesas, a gente fez passeios aí que vocês viram. Inclusive, a gente, quando chegar lá em Carolina, a gente vai também ficar lá em uma das suas propriedades, que é futuro aí, bem próximo aí, local de turismo, que quem sabe um dia você vai conhecer. Vamos ver se as meninas estão animadas. Muito animadas, hoje vai ter muita aventura. É isso aí, estamos partindo. A Bianca parece que está muito animada, não, olha lá. Enquanto a gente está aqui, eu mostrando mais um pouquinho para vocês desse local, a Bianca está ali aproveitando o tempinho para estudar, que ela tem prova da OAB, já já. É isso aí, pessoal. Aqui a gente está no Trevo, que entra aqui para o Poço Azul, Encanto Azul, vai para outras cidades aqui também, no sul do Maranhão. E a gente vai seguir em frente aí na Transamazônica, na 230, em direção à Carolina. Estamos aí a 100 quilômetros, mais ou menos, de Carolina. A gente vai mostrar bastante coisa para vocês. Hoje a gente vai parar em uma cachoeira chamada Cachoeira Gêmeas, que é um atrativo também aqui da cidade. E vamos lá, bora lá, porque tem bastante aventura. O dia está bem agradável, não está quente, está um clima muito legal. Partiu com a gente? Pessoal, já estamos na Transamazônica, aqui no estado do Maranhão, passando agora pelo quilômetro 470, com destino aí a Carolina. É nóis pelo mundo da Joaquina, vamo com a gente, e se bora! Pessoal, a gente está deixando agora a Riachão. Quando a gente chegou aqui, a gente mostrou um pouquinho da cidade, mostramos também a região dos quilômetros anteriores. Muito legal aqui, a gente ficou encantado com o mundo que vimos. E agora a gente está indo para a Carolina, que está a 98 quilômetros daqui. Então bora lá conhecer agora a Carolina. A gente já começa a ver as belíssimas paisagens já da chapada das mesas, olha. Olha aqui, cartão postal. Estrada, natureza e no fundo, aquele bloco de rocha lá, olha. Estrada, boa pra desgravar, junto com a Joaquina, nós vamos a qualquer lugar. Sempre mostrando as belezas, coisas que nunca se viu, as mais lindas cachoeiras, as histórias do Brasil. Visitando as cidades, fazendo amizades, espalhando a beleza da natureza do Brasil. No sentimento profundo, é nós pelo mundo, com a mais pura certeza do amor que nos uniu. É nós pelo mundo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pessoal, estamos chegando já pertinho de Carolina, mas antes a gente vai chegar num local que chama Itapecuru. E aqui, ó, o São José das Cachoeiras, acredito que seja, né? O São João das Cachoeiras. E aqui é a entrada das Cachoeiras do Itapecuru, a 1.200 metros aqui na frente. Só que, 1 quilômetro e 1.200 metros, né? Só que a gente descobriu que tem uma outra entrada que vai para o mesmo local, que é um local mais novo, criado agora há pouco tempo. Se chama Banho Novo, que vai para a mesma cachoeira. E aí a gente vai lá para a gente conhecer as Cachoeiras Gêmeas, que é bem famosa aqui também na região. E esse povoado que a gente está passando aqui também se chama Itapecuru. Agora nós vamos deixar aqui a BR-230. Vamos entrar aqui em sentido ao novo banho. Eu falei banho novo, né? O Sérgio já falou banho novo. Fica a 700 metros aqui. É isso aí. A gente soube que por lá a gente ia andar uns 3 quilômetros. Se a gente entrasse pelo Balneário Itapecuru, que vai para o mesmo local, a gente ia andar 3 quilômetros de estrada de terra. Aqui anda menos. E pessoal, a Joaquina está apresentando um probleminha aqui. Ela não está desenvolvendo bem. E começou a piscar uma luz aqui no painel. Não sei se dá para ver. A última luz aqui no painel, do lado direito embaixo. Parece um motorzinho, é amarelo o alerta. Ela está chamando que ficou muito tempo sem andar nela, né? Deixamos, abandonamos ela um tempinho. Não, mas não foi isso não. Porque quando a gente chegou, estava chegando também lá no Riachão, ela começou a dar sinal. Aí não deu mais. Porque a gente não deu mais nela. E eu estou sentindo que ela não está desenvolvendo legal. Pessoal, eu falei ali atrás e não sabia se era São João ou São José. Agora foi confirmado. São João das Cachoeiras. É um povoado. E aqui tem uma plaquinha aqui falando que a gente está certo. Balneário Novo Banho. Tem aqui uma curiosidade que eu acredito que a primeira hidrelétrica aqui da região amazônica foi aqui nesse local, pelo que a gente ouviu. A gente vai pesquisar e hoje tem ruínas dela. Aí eu falei lá atrás que o povoado se chamava Itapecuru, mas eu creio que não. Porque existiu ali que são João das Cachoeiras, né? Itapecuru deve ser as cachoeiras lá do Balneário. Não é que é o nome? Isso. E lá na frente a gente já vê no muro a entrada desse Balneário. Já estamos chegando, pessoal. Aqui tem uma foto. Está aberto, nós vamos entrando. É. Essa foto deve ser o que a gente vai encontrar, né? Isso. Vamos conhecer e mostrar para vocês. Esse novo banho. Já estão vendo que tem um violeiro ali na frente. Pessoal, já estamos aqui na Cachoeira das Gêmeas. É Cachoeira Gêmeas, né? Aqui no rio Itapecuru. E estamos no novo banho, que é um balneário. E aqui, pessoal, a gente já está onde que era a antiga hidrelétrica, né? Isso. Olha só. Aqui era o canal onde eram desviadas as águas para poder tocar a turbina. Hoje vocês usam como criatório de peixe. Isso. Olha só. Esse daqui é filho de um dos proprietários, não é isso? Isso. É o de milagre. E aqui a gente está vendo que tem uns... Não dá para ver que eles estão bem lá na frente, pessoal. Vamos ver se dá para ver aqui. Eu já vi eles por aqui que é um pirarucu, pessoal. Peixe da Amazônia. Ele já está pertinho aqui da região norte. Olha, ele subiu aqui para respirar. Lá na frente tem um outro. Não sei se dá para vocês verem. Aqui tem um enorme, olha. Está bem no fundo. Olha só. Ele vai vir em cima. Peixe gigante. E uns três aqui. É isso aí. Vamos conhecer um pouco aqui da estrutura. Um pouco aqui dessa antiga hidrelétrica. Você falou o nome do seu pai. Como é que é o nome? E o seu? O meu é João Neto Rodrigues. Show. Seu pai não está aqui, né? Se tivesse que ele ia dar uma aula para a gente aqui. De como é que funcionou. Ele foi funcionário aqui também? Não. Eu também me filho mesmo. Aham. Digito do proprietário. Digito daqui. A minha avó. Entendi. Aí aqui tem uma escada que dá acesso à cachoeira. E a parte onde que funcionava a tuvina. E tem muito tempo que foi desativada? Tem. Não tem fim. Você não lembra dela funcionando não? Funcionou até 1960. Ah, tá. Então nós não éramos nem nascidos, né? Não é nascido. Aí ela parou de funcionar porque acho que fizeram a outra represa, né? Isso. A gente não tem que fazer. Que foi aquela aqui. No Rio de Alcantins? No Rio de Alcantins. Isso. Pessoal, aqui a gente já vê um pouco da cachoeira. A gente vai lá para mostrar. Aqui são dois balneários. Tem um lado da mesma cachoeira. Da mesma cachoeira. Tem acesso ao mesmo banho, né? Entendi. Porém, proprietários carentes. Do lado de lá é o Cleo. E desse lado aqui é o serviço do meu quarto. Show de bola. Aí aqui é o local que vocês usam como lojinha, né? De artesanato. Opa, né? De artesanato. E como é que a gente faz para ir lá para visitar onde eram as turbinas? É por aqui? Não. É por aqui. Ah, tá. Poderia passar por baixo ali. Tem escada, né? Vamos por aqui que é mais perto. Aí vocês não usam essa parte aqui para nada. Hoje ou só para guardar alguma coisa? Para guardar alguma coisa. Isso aqui pertencia ao governo? Ou não? Não. Isso era particular? Particular. Sempre foi particular. Entendi. Pertensia então à sua família? Avós? Vós? Vós. Que legal. Na verdade, a proprietária do legítimo daqui era minha bisavó. Entendi. Aí aqui é onde a água saía, né? Olha só. Ela sai um pouquinho ainda? Isso. Ela tem uma bebida águia também, né? Mas no inverno aqui é uma carga de água. E aqui é onde saiu o vapor das turbinas, né? Deve ser. Isso. Show de bola. Aqui a gente tem acesso. Vamos olhar por aqui. E tem ainda alguma coisa das turbinas aqui, né? Isso. Isso aqui vocês poderiam transformar num museu, hein? A gente tava trabalhando pra isso. Ainda não tem o... É... Tem que... É só manter, dar uma limpeza e fazer visitação. Pra galera ver como é que funcionava. Olha só, pessoal. Olha o tamanho dessas... Dessas turbinas. Eu acho que quem tá morando aqui hoje são os... Os morcegos. Aqui em cima a gente vê que tem um vincho aqui, ó. Pra época já era um negócio muito moderno. Moderna, onde levava talvez peças dos motores, das turbinas. Sobre essa ponte que eles falam aí. Muito interessante. Aqui é onde... Eu acredito que é onde saia a energia, né? Isso. Daqui já ia pra linha de transmissão. Show de bola aqui. E esse local aqui, tem acesso? Se quiser vir por aqui também? Lá por cima? Tem. Mas aí é fechado, né? Fechou por causa da questão que a gente tem mais facilidade. Entendi. E aí tá. Show de bola. E agora nós vamos deixar aqui a parte histórica, a parte das turbinas e vamos na parte do... Do lazer, né? Das cachoeiras. As cachoeiras agora não tá na época da... Da chuva, né? Vai começar já já, né? Nos próximos dias. Mas aí é... Ela sempre mantém com água, né? Nunca secou, não, né? Não. Nunca secou. Show de bola. Na hora que o dia tá vazio, né? Tá mais seco, tá mais seco, tá fechado. No verão, ela tem que... Nunca perde a beleza. Pode ser no inverno ou no verão. É, tem belezas diferentes, né? Mais água ou menos água, né? Pessoal, hoje é uma segunda-feira e a gente tá vendo que tem gente aqui, ó. Sempre, sempre. Sempre, todos os dias. Mas aí o movimento maior aqui é quando? E o... Semana e o período da temporada mesmo é meio de julho. Entendi. Todos os dias, ó. E aqui é turismo local, regional ou é nível Brasil? É local. Local, né? Mais assim... É regional, na verdade, né? Mas tá com essa parada das mesmas. Entendi. Então a galera que vem aqui é gente que mora em algum estado perto. Porque aqui atravessou o Rio e já é Tocantins, né? Tocantins. A gente tem gente de todo o Brasil, na verdade. Entendi, entendi. Nós temos de São Paulo, né? A demanda maior mesmo é os estados de Maranhão mesmo. Entendi. Tem gente de pessoas que quer a vida. Show de bola. Então do lado de lá, as pessoas que chegam no banho do lado de lá, é no outro balneário. É no outro balneário. E aqui o de vocês. E tem a... Eu acredito que vocês estão mais perto da cachoeira do que eles, né? Mais perto. É isso aí, pessoal. Vão ali mais pra gente mostrar essa cachoeira de perto. E ela tem nome de cachoeira gêmeos porque elas são bem parecidas, né? Mas é o mesmo rio? Sim. E aí, meninas? Sim. Vão mergulhar nas águas do rio Itapecuru? Olha só. Como é que é o nome desse pássaro? Xaxéu? Olha só, pessoal. Tem ninho ali na outra árvore também. Eles fazem um ninho. Parece uma sacola. Olha só. E ele é lindo, ó. Ele é lindo demais. Quando ele vai voar, ele fica muito amarelo. E lá no fundo, as cachoeiras gêmeas, ó. Deve ter filhote. Deve estar tratando do filhote. Eu vi ali que estava escrito Museu Eco. Sim, é o que que é? A gente não está subindo. Porque aquela ali foi a que foi a primeira de todas. Depois foi para isso. Ah, então aquelas lá são mais modernas. É, mas é a segunda. A primeira de todas foi essa. Mas aí tem como visitar ou não? Está fechado? Não, agora eu quero estar trancada lá. Entendi, entendi. Show de bola. E ali na frente é uma área de observação mais próxima da cachoeira, né? Cachoeira, onde a galera gostar sozinho lá, tá? Entendi. Aí a gente coloca aquela proteção para mim, que está defendido. Entendi. E a gente observa. Quando eu olhei, eu achei que fosse uma muralha que era artificial, mas é natural, né? Tudo é natural. Olha só. É um processo natural. Beleza. Muito bela. Legal. Eu vou até lá para mostrar de perto. É, do lado de lá tem uma turbinazinha funcionando. Eu acredito que seja a bomba d'água. Olha aqui o que eu falei, pessoal, olha. Eco-museu, restauração da usina Itapecuruzinho. A primeira hidroelétrica da Amazônia, fundada em 1939. Então a informação estava correta. Nós estamos ainda no... Nós estamos ainda aqui no Nordeste, mas... Na beiradinha já da Amazônia. Poucos quilômetros aí, a gente já chega na Amazônia. Tá? Região Norte. É só atravessar o Rio. Tocantins, a gente já está em Palmas, que é a região Norte. E olha isso aí. Incrível, né? E lá, outra cachoeira. Elas são gêmeas, mas não são idênticas, pessoal. São gêmeas um pouco diferentes. Show de bola. Pertinho da pista, você que vier aqui na região da Chapada, estiver na Transamazônica. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui. A Bianca e a Cris já estão dentro da água, já estão tomando banho. Dentro do Rio aqui, Itapecuru. Itapecuru, aqui em São João das Cachoeiras. Devido ao nome do Rio, o lugar também é conhecido como Itapecuru. Pessoal, e olha só. Aqui são dois balneários. Do lado de lá, começou a explorar primeiro. Aqui, eles já são mais novos. Explorando aqui o local. E a metade do valor. Do lado de lá, é R$50 para entrar. E aqui é R$25 por pessoa. Então, fica a dica para vocês. Se quiser entrar pagando menos, é aqui. E vamos ver se vai dar altura para mim ir sem molhar aí o celular que está no bolso. Incrível, pessoal. Aqui a areia. Essa areia dourada. Eu estou na altura dos joelhos. Um pouco mais. E as meninas estão ali tirando foto. Olha só. Bianca, fica perto da sua mãe aí. Show de bola. E elas não dão nem confiança para nós. Olha só, pessoal. Olha só. Incrível. Pessoal, agora a gente vai ver aqui uma área aonde que é a barragem. A barragem que represava a água e vinha aqui para gerar as turbinas. O rio está um pouco baixo, então ela não está fazendo uma cachoeira. Olha, fica ali uma cortina da água de fora a fora. Fica muito bonito. Eu vi uma foto, mas hoje não está devido a pouca água. Eu acho que se eles fecharem um pouquinho a comporta ali, ela passa por cima. Está vazando por baixo. Tem uma ceia solitando bem. E os dois lados também exploram. É uma estrutura que foi usada ano passado para gerar energia. Hoje a estrutura está gerando turismo. Olha só. A água é represada do rio. E aí ela ia toda para a esquerda para tocar a turbina. Isso aqui deve ficar muito bonito quando a água passa só por cima aqui, virando uma cortina da água. Muita água, pessoal. E aqui a gente está por cima das cachoeiras, da cachoeira gêmeos, né? Ou cachoeiras gêmeos. Uma ilhazinha. Aqui uma rede de proteção para ninguém descer e cair lá embaixo na cachoeira. E ali é a entrada para o outro balneário. E aí, Cris? Pessoal, agora a gente vai deixar esse local. A gente gostou demais das cachoeiras, da história aqui que era essa hidrelétrica, né? Funcionou aí até a década de 60 do século passado. E vamos partir aí para conhecer agora a cidade de Carolina. Agora a gente está de volta aqui na BR-230. Já estamos no município de Carolina, a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. E nós pesquisamos aqui na internet sobre a luz que está acendendo no painel. E o Ságio vai falar para vocês. É, eu já desconfiava, só não tinha certeza. Fui dar uma confirmada. É a luz da injeção eletrônica. Que estava piscando e agora não quer piscar mais. Está aceso direto. O carro está funcionando. Eu já estava sentindo ele um pouco falhando. E aí a gente vai ter que dar uma parada aí para passar o aparelho aí para ver o que está acontecendo na Joaquina. Primeira vez em quase quatro anos aí que acontece isso. Show de bola, né? Hoje em dia. Se inscreva no canal. 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 A gente ficou sabendo que Carolina é uma cidade histórica. Tem um centro histórico. Vamos lá conhecer e mostrar para vocês. E a gente está a 90 quilômetros de Araguaína e 3 quilômetros de Filadélfia. Pertinho dos Estados Unidos, não é Cris? Pois é, né? Ô Cris, você falou que Carolina tem esse nome aí em homenagem a... a quem mesmo? A gente ficou curioso, pessoal. E a gente foi pesquisar porque é o nome Carolina, né? E a gente descobriu que foi em homenagem à primeira imperatriz do Brasil. Pessoal, o nome da cidade Carolina é em homenagem à primeira esposa de D. Pedro I, a imperatriz do Brasil. O nome dela era Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo Lorena. Ela foi casada com ele durante 9 anos. Ela morreu muito nova, com 29 anos que ela faleceu. E vamos aproveitar para conhecer um pouquinho da história de Carolina. Em 1809, Manuel Coelho Paredes e Elias Ferreira Barros, um piauiense, vieram até o rio Tocantins, onde construíram currais para o gado e se fixaram. Entretanto, em 1810, abandonaram o local por pressão de Pinto Magalhães sobre a alegação de que as terras ali pertenciam ao príncipe. Com isso, Pinto Magalhães tomou conta do lugar e lhe deu o nome de São Pedro de Alcântara, onde ficou até 1816, quando deixou a povoação, dado a sua decadência. Em 1820, Elias Ferreira Barros, vindo de Belém e vendo a situação do lugar, novamente ali se fixou, conseguindo soerguer a população. O município de Carolina foi rebatizado em 1832 para saudar a primeira esposa de D. Pedro I, como a gente acabou de falar. Em 1831, o povoado foi elevado à categoria de vila, quando o governo de Goiás fez transladar para São Pedro de Alcântara, a vila de Carolina, mudando de jurisdição. Daí em diante, os governos do Maranhão e Goiás viveram em constantes litígios pela posse da vila, até que em 1854, pelo Decreto 773, de 23 de agosto, a questão foi encerrada, reincorporando-se o discutido vilarejo ao território maranhense com a denominação de Carolina. A CIDADE NO BRASIL Carolina hoje é conhecida como o Paraíso das Águas e está localizado no sul do estado do Maranhão. Agora a gente vai fazer aquele reconhecimento da cidade. Vamos achar aí, ver se a gente acha o centro histórico, né? A gente soube que tem um centro histórico. Parabéns, Carolina, por que a gente tinha 162 anos? Se a gente seguir em frente aqui, a gente já vai para a Balsa, que vai para a Filadélfia. Já na região norte, o estado de Tocantins. Então estamos aqui na divisa de regiões. E Carolina fica às margens direitas do rio Tocantins. Passando em frente aqui a Câmara Municipal. O centro histórico fica aqui a nossa direita. Aqui informações turísticas, centro de atendimento ao turista. A gente vai dar uma voltinha aqui, vamos ali pertinho da Balsa. Ainda bem arborizado com mangueiras centenárias. Olha só, pessoal, essa mangueira chama atenção, né? E aqui na frente, o rio Tocantins. Claro. Obras antigas. Vamos lá embaixo para a gente ver como é que funciona. Para atravessar para Tocantins. Vamos lá. Do outro lado é a cidade de Filadélfia, né? Aham. Vamos em Filadélfia, Salles. Eu não sei quem conheceu uma cidade dos Estados Unidos, né? A oportunidade seria agora. E olha o rio Tocantins. A gente viu ele há uns dois ou três anos atrás, quando a gente passou em Palmas. Estamos vendo de novo. A carreta de trem do lado de lá. E aqui é o lugar onde você paga o pedágio para poder entrar na balsa. Pessoal, aqui tem uma plaquinha de dentro. O funcionamento aqui é 24 horas. E o carro está custando 21 reais, Salles? 21,50. Carro e caminhonete. Para atravessar. A gente vai, talvez, atravessar. Venham aqui só buscar a informação. Para a gente conhecer uma outra cidade ali já no... Eu acho que seria interessante, né? A gente conhecer Filadélfia. E entrar um pouquinho de novo na região norte, que a gente já já vai estar nela. E no Tocantins, que tem três anos que a gente não conhece. Nós estamos a 30 quilômetros da Chapada das Mesas. 33 da onde a gente veio, da Percuro Sul. Pachoeira Gêmeos. A Chapada das Mesas é o parque nacional, né? A entrada do parque. Isso. Se a gente entrar à direita, vamos passar no Museu Municipal. Uma volta para conhecer um pouquinho aí da cidade de... Aqui tem uma ruína, né? Uma obra aí do século passado. Mais antiga. Eu acho que é aqui, ó. O museu está fechado. Um horário de funcionamento ali. Vamos agora dar uma volta na... Centro antigo aí de Carolina. Carolina está a 148 metros de altitude, acima do nível do mar. E o ponto mais alto aqui do município é o Morro do Chapéu. Que fica a 300 e... Quase 350 metros de altitude. E está a quantos quilômetros da capital, Cris? São Luís. Não pesquisei. Quase mil, né? E aqui a escola, o trânsito fica bem... Bem complicado nesse horário. Mas já descomplicou. E a Carolina, ela é conhecida por conta aí do... Da chapada, né? Das cachoeiras. É a cidade... Que quando se fala em chapada das mesas, Carolina aí é... Ponto de referência, né? É uma ponta de referência. A gente está vendo que existem vários outros municípios que também tem esses atrativos. Mas a que é mais conhecida na mídia é Carolina. Ela tem menos de 30 mil habitantes. E vamos conhecer, né? Estamos chegando agora. A gente só fica à noite aqui em Carolina. É animada, tem música ao vivo. Tem algumas atrações aí pro turista, pra população local. E é um local que tem muitas pousadas, né? Muitas pousadas, muitos... É... Hotéis. Vários passeios. Várias cachoeiras. E estamos no Centro Antigo. A gente vê já... A arquitetura do século passado. Vamos dar um giro ali, vamos voltar. Muitas mangueiras, né? Vamos dar uma paradinha aí. É aí... A gente costuma ir próximo aí à Igreja Matriz, mas não encontramos ainda. Aqui, ó. Ah, tá. Ele é um marco. Comemoração de 100 anos da Independência. O pessoal usa as casas antigas aí pra pousadas, restaurantes, mas tem muita casa ainda sem restaurar. É uma pena, né? E aí a gente chegou na igreja... Eu acredito que seja a Igreja Matriz, a primeira igreja matólica aí da cidade. A igreja está toda restaurada, a igreja. Será que nós estamos na parte da frente dela? Sim, né? Sim. Ali na lateral tem uma obra também. Será que é uma escola? Vamos lá. Vamos lá pra conhecer. A igreja é bem grande, ela tem três entradas. Aqui hoje, nessa casaria antiga aqui, não é tão antigo não, né? Será que passaram? É o Instituto de Educação e Ciências e Tecnologias do Maranhão. A URUV. Carolina. É isso aí, pessoal. Vamos dar um giro aqui mais uma vez próximo à... à igreja. Eu acho que eu estou na contramão, mas eu vou fazer um pedacinho na contramão, só um pedacinho, só pra arrumar problema. Não tem placa não, mas... Parece que esse lado aqui é pra vir e o outro é pra retornar, né? Isso. A gente está passando aqui, pessoal, na lateral da igreja, que eu acho que o padroeiro é o Santo Antônio. Tem uma cruz ali que tem uma data 1544. A 1944. Deve ser... 500 ou 800? 500, né? 1.544 a 1.944. Não entendi pra quem que é. É. Mais casas antigas. Estamos passando no centro antigo aí de Carolina. Cidade conhecida aí pela beleza natural do Parque Nacional da Chapada das Mesas. É tipo um portal aqui no centro da praça, né? Ainda não sabemos o significado. Agora, pela fama da cidade, tem pouco investimento. Aqui parece que é um museu ou é uma casa? Casa Rui Carvalho. Tem ali as informações. Vamos dar uma voltinha aqui pra mais reconhecimento. e aqui é a prefeitura da cidade. Esse prédio aqui. Estamos de volta em frente ao Rio Tocantins. Vamos entrar agora à esquerda. Direita. Direita? É. Pra gente passar em frente ao mercado municipal. Municipal. lá na frente a gente já viu uma imagem muito bonita. Do Rio Tocantins. Eu acredito aí que ele está represado por conta aí de hidrelétrica porque a gente não vê o movimento das águas. Então, já virou um grande um grande açude, né? Estão passando do lado do mercado municipal. Jaime Carvalho Tavares E aqui embaixo, pessoal, vou dar uma idinha aqui e aqui embaixo a gente já tem uma outra visão do Rio. Vamos ver se dá para a gente chegar bem na beiradinha. Aqui a gente está do lado dos galpões. Algumas valsas paradas e olha aí essa imagem. A Tiz vai mostrar para vocês, olha. a Tiz vai mostrar O fornex. Se inscreva no canal. Pessoal, uma curiosidade que a gente viu isso no Brasil inteiro, é a colônia dos pescadores ela começa sempre com Z, Z alguma coisa, Z77 que é aqui o caso, e a gente não sabe o que significa Z, essa letra. Você que é pescador, você que conhece, deixa aí pra gente aí nos comentários, e aqui pelo jeito a gente vai fazer um calçamento aqui, uma parte de urbanização, e nós estamos filmando aqui pra vocês pela primeira vez. Acho que ninguém mostrou essa parte da cidade. Aqui é uma imagem bem legal. Aqui é uma represa né, não é o Rio Corrente, mas é o Rio Tocantins. Eu acho que chegamos ao final. Agora já tem uma ruazinha aqui ó, pra gente seguir em frente. A Joaquina é guerreira, ela pisca as luzes, canta a roda, mas não para. E vamos sair na rua, nos fundos da igreja que a gente já mostrou. Pessoal, mais uma avenida aqui da cidade, muito arborizada. Estamos passando aqui ó, em frente a Lógica Maçônica da cidade de Carolina. E ainda estamos fazendo aquele reconhecimento. Agora estamos procurando um mercado. A Bianca tá preocupada que a dispensa da Joaquina tá vazia. Eu já tô ficando fome. Tá na hora do almoço também. É uma hora da tarde. E tem uma outra inveja, bem curtinha. Pessoal, a gente não gosta de criticar. Mas vocês estão observando como é que a cidade tá abandonada? E olha que a gente tá no centro mesmo, né? Chega Cris, chega. A gente passou aqui, não passou? E agora a gente tá passando em frente ao Colégio Batista de Carolina. Agora a gente vai dar uma paradinha aqui no mercado e já já a gente volta a falar com vocês. Pessoal, estamos agora deixando a cidadezinha de Carolina e indo em direção às atrações da cidade, que ficam no entorno, em volta da BR. Lá na frente a gente já vê o tremo e já já estaremos na 230 novamente. Tchau, tchau, tchau.